E aí novos espectadores do canal central, aqui bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal, me chamo Fernando e vou abordar dois materiais com vocês, começando por Matrioska do Gabriel Jardim, ele faz o roteiro e arte dessa publicação que foi financiada pelo Catarse, é um material que saiu nesse formato paraguaio, que aqui no Brasil a gente diz formato paraguaio, mas é intermediário entre o formato americano e o formatinho, tem capa cartonada com orelhinhas, papel pólen, 82 páginas em preto e branco, boa gramatura do papel e eu vou deixar na descrição o link para quem quiser adquirir esta publicação. Esse é um material bem interessante, a começar por essa capa, colocando aqui aquelas bonecas russas, onde você coloca uma boneca dentro da outra, sugerindo aí talvez que o ser humano tenha várias camadas dentro de si. O Gabriel Jardim faz uma obra que me lembrou um pouquinho do Marcelo Quintanilha com talco de vidro, que é uma obra sensacional, e também o Terry Moore com Estranhos no Paraíso. E esse dom aí de você conseguir abordar os sentimentos das pessoas numa história de cotidiano não é para qualquer um. E eu achei que foi muito satisfatório o resultado dessa exposição dos sentimentos, das emoções humanas dentro dessa obra do Gabriel Jardim. No próximo dessa história nós temos a Olga, que é uma fotógrafa que busca o reconhecimento, ela busca a fama. E você consegue já perceber, pelo estilo da personagem, que ela traz uma personalidade muito forte. Então isso é mérito também no Gabriel Jardim, no desenvolvimento da arte, do design dessa protagonista. Ela que tem piercing, tatuagens pelo corpo, palavreado dela, tudo isso demonstra a personalidade da Olga. Além disso, ela acaba conhecendo o Dimitri, que é um curador e promete expor as obras dela, as fotografias, de forma com que ela ganhe fama, sucesso e reconhecimento. Mas pra tudo tem um preço, então ele vai cobrar alguns favorzinhos da Olga. Mas será que as questões éticas e morais dessa personagem fazem com que o vale tudo pra você alcançar o sucesso? É um material que deixa o final em aberto, mas uma grande construção dos personagens, inclusive na arte tem bons ângulos dos personagens. As expressões deles são muito fortes, mesmo quando você não tem texto, você consegue perceber o que o personagem está passando pro leitor. É um material para maiores de 18 anos, vocês estão vendo aqui algumas cenas mais picantes dessa obra. E com um final que eu achei interessante, deixa você ali fazendo algumas interpretações do que pode ter acontecido nesse final. Material surpreendente, gostei bastante, uma das grandes publicações nacionais desse ano de 2017, uma das que mais me agradou. E eu dou uma nota 8,5 para Matrioska. Pra finalizar, nós temos Flash Volume 1 na fase DC Renascimento, publicação encadernada da editora Panini Comics. Material em capa cartonada, papel LWC colorido, 140 páginas ao preço de R$19,90. Compilando as edições de Flash Rebirth 1 e a mensal do Flash 1 a 5. Escrita por Joshua Williamson e desenhos do Carmine Giandomenico. Tem a arte também do brasileiro Felipe Watanabe. Essa é uma publicação que promete revelar grandes fatos do universo DC junto com a mensal do Batman. É aquele lance envolvendo o Watchmen, onde o Batman encontra o Bottom, né, do comediante. E vai levar uma grande saga em 12 partes, escrita por Jeff Jones e desenhos do Gary Frame. Promete, né, e tem aquela polêmica de trazer o Watchmen para o universo DC tradicional. De qualquer sorte, nós temos o protagonista, que é o Barry Allen, ele e não o Wally West. Não, mas o Barry Allen é um bom personagem, mas eu prefiro o Wally West como Flash. No plot dessa história, nós temos o Barry Allen se relacionando com o Wally West, que foi mostrado inclusive naquele especial universo DC Renascimento lançado pela Panini, com capa holográfica vendida com exclusividade pela Amazon. Então, tem essa espécie de flashback mostrando o Wally West falando, ó, roubaram 10 anos da nossa vida, você precisa investigar isso daí. Mostra também que ele procura o Batman, eles estão aí convergindo com as investigações, decidem guardar segredo. E essa saga DC, ela está sendo desenvolvida, né, com pinceladas, ele é a conta-gotas. O mote dessa história é outro. Nós temos o Barry Allen como investigador de Central City, e acaba que a força de aceleração, ela toma conta de outras pessoas tornando elas velocistas. Mas não é revelado o que aconteceu, pelo menos nesse primeiro arco de histórias, para a força de aceleração atuar dessa forma. É aquela coisa, você entende um raio cair e transformar o Flash, ok. Mas vários raios caírem, né, aquela chance de um em um milhão. Então você já começa a desconfiar. É uma trama bem desenvolvida, ela prende a atenção, ela tem esse pano de fundo aí, dessa grande saga que será formada dentro do universo DC. Em relação à arte, ela deixa a desejar. Não gostei nem um pouco dos desenhos do Carminho. A narrativa dele não é ruim, mas a estética dos desenhos dele... Você poderia ter uma arte visualmente mais bonita. Ele não é ruim de narrativa, mas sei lá, é uma série muito importante dentro da cronologia DC, nesse início de Rebirth, nessa construção dessa mega saga envolvendo o Watchmen. Então eu acho que merecia um desenhista melhor para essa publicação. Por sorte, depois nós temos a arte do Filipe Watanabe, que, pô, aí já é um outro nível. Poderia ser ele, né, desde o início dessa publicação aqui. Tem um Flash muito poderoso que aparece nessa edição, né, que promete talvez ser um grande vilão, o deus da velocidade. É um material que me agradou, eu achei interessante e pretendo continuar acompanhando essa fase do Flash em DC Renascimento. A fase anterior, dos novos 52, eu achei um feijão com arroz ali, ok, nada demais. Isso aqui me pareceu um pouquinho melhor e é uma publicação que eu dou uma nota 8. Então é isso daí, galera. Espero que esse vídeo tenha sido de alguma utilidade para vocês. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e ficamos até a próxima. Fui! Fui!